Pessoal, eu tava vendo muitas pessoas passando por um garoto aí que faz rimas. E tem um canal aqui que eu acho que tem 3 milhões e 800 por aí. E eu peguei esse vídeo aqui da Deolane e a atitude, a atitude da Deolane com esse garoto foi incrível, gente. É de... e olha que... cara, ela tem fama de ser estúpida, né? De ser uma pessoa que não tem papas na língua. Mas a atitude dela com esse garoto foi show e digno de aplauso, tá? Digno de aplauso, porque muitas mulheres famosas passam ao lado desses garotinhos que ficam ali fazendo suas poesias, fazendo suas declamações. E não dão nem aí, cara. Não dão nem olho, como a Emily Garcia, por exemplo, nem olha na cara, entendendo? A Callie também nem olha na cara da criatura. Aí a Deolane dá esse show de carisma, esse show de apresentação, esse show de atenção que, ó... Legal, gostei muito, viu? Vocês viram, gente, o show de carisma? O show de atenção que ela deu pro garotinho, né? Meus parabéns, Deolane. Meus parabéns. Digno seja da sua honra. Porque quando merece, merece, né, pessoal? A gente tem que aplaudir. Foi muito linda a atitude.